Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje no cantinho dos inscritos a gente vai ter a participação mais uma vez da Nerita Plantas. A Nerita participou aqui uma vez, ela mostrou uma parte das suculentas dela e hoje ela vem mostrar para a gente a outra parte das plantas. Então pessoal, eu convido vocês a estar indo lá visitar o canal da Nerita, Nerita Plantas, é um canal maravilhoso, ela é uma pessoa muito simpática, ela tem plantas lindas, eu tenho certeza que vocês vão adorar o canal dela. E pessoal, assistam o vídeo até o final, porque no vídeo ela mostra um cacto com botões e depois que o cacto abriu, ela mandou um videozinho mostrando a floração. Gente, vocês têm que ver que espetáculo, a coisa mais linda a floração. Então, assistam até o final para vocês verem. E se você, como a Nerita, quiser participar aqui do quadro, basta vocês enviar um vídeo para o zap que eu vou deixar aqui na descrição. Pode ser vídeo de artesanato, culinária, curiosidade, jardinagem, o que vocês quiserem, tá bom? Que aí vocês enviam e eu coloco aqui no quadro. E pessoal, eu vou deixar aqui no card o link do canal da Nerita para vocês irem lá conhecer o canal dela, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E se você gostar, não esquece de deixar um like e deixe também, gente, um comentário bem bacana para a Nerita, porque ela merece. E é isso, pessoal. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Olá, amigos. Hoje estou aqui para mais um vídeo. Esse vídeo é do cantinho dos inscritos do canal Eu sou a Nerita do canal Nerita Plantas e Flores. Vou mostrar um pouquinho do meu jardim. Espero que o sol não atrapalhe. Vou mostrar um pouquinho do meu jardim. Vou mostrar um pouquinho do meu jardim. Espero que foque ali para vocês verem. Estou precisando de sair as florzinhas. Um suplemento em volta e um cacto. Mais dois botões para florir. Outro suplemento em volta. Terente. Oh, essa plantinha fechadeira. Essa plantinha aqui também. Uma tricadeira... Faz tempo que está florinda. Continua. Linda. E uma rosa aqui. Bonita. E essa plantinha também. Essa de seu nome, calmo, vermelho aqui, e essa cor de rosa, quase acabando a floração dela, mas uma bacia lenta, aqui no chão, e aí embaixo tem maçã, que é um amor perfeito, e mais uma roseira, a laranja, depois fica a rosa, o sol tá atrapalhando um pouquinho, aqui a outra calma, falei, vamos marcar, o táxi, alguns plantinhos ali, um jate, bem estressadinho do sol, eu vi que não tá aparecendo a cor real dela, mas tá muito bonita, essa daqui tá muito linda, minha balançola, e assim está meu jardim, quase pronto. Meu Deus, eu agradeço a Lua, pela oportunidade, ela tem dado a todos nós, Deus abençoe grandemente sua vida, Lua, por esse carinho que você tem com seus inscritos, seus amigos, e vou encerrar o vídeo por aqui, agradecendo a todos que assistirem, fiquem todos com Deus, mais uma vez, obrigada, Lua, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, tchau. E aí 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 E aí